A Avenida Guararapes, no centro do Recife, foi bloqueada hoje por um protesto contra a votação do aumento das passagens de ônibus, que acontece amanhã. Quatro faixas da Avenida Guararapes, em frente ao prédio dos Correios, ficaram bloqueadas por cerca de 45 minutos. Com faixas e cartazes, integrantes da Frente de Luta pelo Transporte Público e membros da Articulação Recife pelo Transporte, fizeram mais um protesto contra o reajuste da passagem de ônibus. Com o bloqueio, muitos passageiros desceram dos coletivos e seguiram o trajeto a pé. Ana Maria preferiu esperar o fim da mobilização. Daqui foi para entregação, para pagar outra passagem para chegar lá e não pode. A votação que vai definir o valor do reajuste das tarifas está marcada para amanhã, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no bairro da Iputinga. Mas os representantes da sociedade civil entraram com um pedido de liminar, para que o resultado dessa votação seja suspenso. Tem os efeitos suspensos até que sejam computados todos os valores aumentados ilegalmente para serem compensados em favor da população. De acordo com a proposta do Grande Recife, o anel A subiria de 3,20 para 3,45, enquanto o B aumentaria de 4,40 para 4,70. Pela proposta do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, a Urbana PE, o anel A subiria de 3,20 para 3,70 e o anel B de 4,40 para 5,10 reais. Já a proposta da Frente de Luta pelo Transporte Público é de redução no preço da passagem para uma tarifa única de 2,90 reais. As famílias das periferias não podem pagar esse aumento, porque ou paga a passagem ou compra o pão à noite. Eu saí de água fria porque é necessário a gente ocupar a rua, botar a boca no trombone mesmo. A Companhia de Trânsito e Transporte Urbano, a CTTU, permaneceu no local durante todo o protesto, que terminou pouco antes de uma da tarde. Os manifestantes prometeram uma nova mobilização amanhã, no dia da votação. E o Conselho Metropolitano de Transporte confirmou para amanhã, sim, a reunião que vai definir o aumento das passagens, amanhã pela manhã. E o Conselho Metropolitano de Transporte, o Conselho Metropolitano de Transporte e o Conselho Metropolitano de Transporte,